A gente vai ao vivo agora com ela, a Hidria, né? Hidria, mulher, quando tu sai daí, tu vem pra cá. Porque tem paçoca, tem canjica, tem pamonha, tem cocada, tem feijão tropeiro, tem drinks. Menina, mas tem coisa! Te esperando aqui, né? Mas antes, você vai me trazer informação aí, diretamente da Secretaria da Agricultura Familiar, que lança hoje o projeto Cozinha Solidária. É isso, Hidria? Me conta. Isso. É isso. Estefânia, pode deixar, viu? Já, já eu vou aí pro estúdio pra gente experimentar aí essas delícias que tem no Bom Demais, tá bom? Agora sim, Estefânia, um bom dia especial pra você, pra quem está acompanhando o Bom Demais aqui pela TV Antena 10. E como você bem disse, viu, Estefânia? Nós falamos diretamente da Secretaria de Agricultura Familiar, que está aí lançando um programa muito interessante, vir a um programa que vai dar apoio, né? Às cozinhas comunitárias aqui de Teresina. Não é isso? Eu estou aqui ao lado já da secretária Regina Itavares, que é a secretária da SAF, que vai entrar em mais detalhes sobre esse assunto com a gente. Primeiramente, bom dia, secretária. Como é que vai acontecer esse apoio? Bom dia. Bom, esse programa Cozinhas Solidárias, ele é um programa, uma parceria da Secretaria de Agricultura Familiar com a Secretaria de Assistência Social do Estado, o Ministério do Desenvolvimento Social. E é um programa que visa comprar alimentos dos agricultores familiares e distribuir com as cozinhas que já existem no Estado do Piauí e que já oferecem refeições diárias para a população em situação de vulnerabilidade. Então, nós vamos iniciar o programa atualmente com 20 cozinhas em vários municípios do Estado. E hoje a gente faz o lançamento com a aquisição de 1,3 tonelada de alimentos já da agricultura familiar. Esses alimentos vão ser entregues hoje e vão ser transformados em refeições que vão ser distribuídas com a população em situação de vulnerabilidade aqui em Teresina. A princípio, quantas cozinhas vão ser beneficiadas com esse programa? Aqui em Teresina, nós temos cinco cozinhas cadastradas que vão ser beneficiadas e no Piauí, como um todo, 20 cozinhas. Temos em Picos, na cidade de Picos, em Parnaíba, em Oeiras, em Amarante. São vários municípios que vão receber o apoio desse programa, que é um programa do governo federal. É um programa experimental e ele começa aqui no Estado do Piauí, onde a gente começa esse processo de parceria entre a agricultura familiar e as cozinhas solidárias. E esse lançamento oficial vai acontecer hoje ou algo mais, às 9h30 da manhã, lá no bairro Angelim, secretário? Exatamente, no bairro Angelim, uma estrutura vinculada à igreja, ao Sagrado Coração de Jesus, e que eles já fazem essa distribuição, eles distribuem uma média de 400 refeições por dia. E hoje eles vão receber essa primeira remessa de alimentos, de produtos oriundos da agricultura familiar. Bom, é interessante falar que, principalmente, esse projeto que acontece no bairro Angelim, ele beneficia essas pessoas, tanto no café da manhã, quanto também no almoço. E essa distribuição não acontecia durante toda a semana e agora acontecerá. É, na verdade, assim, algumas instituições em Teresina, elas conseguem ter alimentos todos os dias, como esse que é a Madre Cabrinho. Isso. Elas já fazem isso, elas distribuem alimento todos os dias. Nós temos outras cozinhas menores aqui, que fazem um trabalho semanal. Então, nós temos uma cozinha que também é apoiada por nós, no Dandara dos Cocais, que eles, todo sábado, eles fazem entrega de um sopão. E outras entidades também, como o pessoal que trabalha com material reciclado, a Associação dos Catadores de Material Reciclado, eles também fazem entregas de alimentos, né? Mas não ocorre todos os dias. Essas instituições, essas primeiras 20 instituições, elas trabalham com distribuição de alimentos todos os dias. E elas vão formar como se fosse uma espécie de guarda-chuva para as instituições menores. Elas vão poder também apoiar essas instituições menores, que devem aumentar a frequência de distribuição de alimentos. Tá certo. A gente quer agradecer, então, as informações passadas aqui pela secretária da Secretaria da Agricultura Familiar, região em Tavares. Muito obrigada, secretária. E a gente volta agora aos estúdios do Bom Demais, Estefânia. Obrigada, Aide.